O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. E aí pessoas, eu sou Edu Reis, esse aqui é o canal 3Luz, tá? Faz um certo tempo que eu não posto vídeo aqui no canal e não tenho uma explicação pra isso, tá? É só realmente o estresse, a correria do dia a dia. Mas esse vídeo tem um, como é que eu vou dizer, uma importância um pouquinho maior, vamos dizer assim. Eu, assim como muitos de vocês, tô cansado. Tô cansado dessa vida, dessa rotina, tô cansado de usar máscara, sabe? Cansado de não poder reunir com o pessoal, reunir com os amigos. Cansado de não conseguir ver a galera que a gente gosta, que a gente andava sempre. Tô cansado. Cansado de os preços subirem tudo lá em cima, o dólar tá alto, isso e aquilo. Cansado de ter galera falando de política. Tô cansado. E você deve estar cansado também. Eu não vou dizer que tem como a gente achar uma solução pra isso, não. Não é o propósito aqui. Também não vou dizer que a gente tem que achar um culpado pra isso. Achar alguém culpado, achar alguém pra culpar, não vai melhorar a situação de ninguém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Assim como a gente, tu que tá assistindo esse vídeo, eu, a gente tá cansado. Tem outras pessoas ao nosso redor que estavam, que estavam sempre ali com a gente, no nosso grupo de amigos, que também tá cansado. Tem muita galera que precisa, né, de repente de um recado, dizendo, Oi, tô aqui. Quer um abraço, né? O que eu posso fazer por ti? Tá precisando de alguma coisa? Tem muita gente que tá sofrendo com estresse, com depressão, com crise de ansiedade. Tem muita gente que tá cansado. Tem muita gente que precisa da gente. Se a gente só esperar que as coisas aconteçam, não vai acontecer. E o seguinte, pode ser que a gente não consiga diminuir as coisas ruins do mundo, mas a gente tem o poder de aumentar as coisas boas. Então, nesse vídeo rapidinho aqui, de 2, 3 minutos, eu só queria convidar vocês pra mandar aquela mensagem pra aquele teu amigo que tu costumava jogar antes de tudo isso acontecer. Pra aquele teu amigo, aquela tua amiga que faz tempo que tu não vê, né, porque não viaja mais. manda aquele oi, manda aquele abraço, manda, Oh, quanto tempo! Porque pode ser que esteja difícil, tá difícil pra todo mundo, mas de uma coisa eu tenho certeza, sozinho é sempre mais difícil. Então, gasta um tempinho, mais uns 2 minutinhos que seja, só pra puxar a conversa com aquela pessoa que tá distante agora, mas que já esteve perto uma vez, e que, pode ter certeza, pode ser que não mude a tua vida, mas vai mudar a vida de alguém. Bom, pessoas, esse é o nosso recado, nosso abraço aí pra vocês, fiquem bem, se sintam bem, façam bem, porque a gente precisa de mais coisas boas, de mais notícias boas no nosso dia a dia. Nosso hobby é um negócio muito legal, assim, é uma das ferramentas mais legais que a gente tem pra fugir um pouco dessa realidade conturbada. mas nada muda, nada preenche o vazio de pessoas. Então, obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam, não vou nem deixar comentário no vídeo aqui, não, vou deixar fechado. O tempo que tu vai gastar comentando esse vídeo aqui, gasta mandando uma mensagem pra alguém, tá? Então, acho que eu já me estendi demais. Um forte abraço, e até mais. Fiquem bem. Tchau.